E salve, salve a todos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo! Preparado? Exercitando os dedos já? Voltar a caçar na mão? Vai acabar o bote, filho! Ó, e aí? E aí? E aí? No vídeo de hoje, vamos falar sobre umas paradas que foi dita no quadro passado. Afinal, teve bastante gente que pediu pra continuar o quadro. Quer ver? Três pessoas. Deixei a notícia no ar, o bagulho virou um reboliço. Tem gente criando teoria da conspiração aí de que, na verdade, a NASA tá envolvida. Não é bem isso, mas a mentalidade da molecada é foda, filho. Então se prepara, porque tá começando mais um plantão, Cateroide! E os bots? Vai acabar de verdade? Será que finalmente, depois de tantos anos, vamos ver o tíbia livre de todo o bote? Mas antes de falar desse assunto, presta atenção nessa parada agora. Se posiciona na cadeira aí, receba esse convite! Atenção, hein? Dia 12 de março! Agora, estaremos lá no Anime Artes, aqui em Sorocaba, no Colégio Salesiano. Então você que é de Sorocaba, região, ou de Acapulco, e mesmo assim quer colar, não esqueça! Dia 12 de março! Estarei lá presente, junto com outros youtubers, e a minha função lá é tocar umas músicas tibianas, fazer um bafafá lá em cima do palco. Já esqueceu quando? Dia 12 de março! Então esse é o momento de você comunicar à galera, porque... Dia 12 de março! Estaremos lá, hein, velho? Chega pros truta e diz... Aí, Luzinho, o Caternoite vai estar aí no Anime Artes aí, velho! Eu vou lá ver, mano! Muito louco! Entendeu? Não esqueça! Dia 12 de março! Mais informações, o link aqui no posto. E agora, e os bots? Eu confesso que com essa notícia eu fiquei... Cabuloso, velho! Porque tem uma galera que há muito tempo que espera por isso! O fim dos bots! Já falei que eu vordo a jogar, né, velho? Eu vordo... Mas a grande dúvida da maior parte dos tibianos é... Será mesmo? Então vamos aos fatos! De acordo com a informação que a Regina passou... Regina, por sua vez, que é a CM lá da Cibsoft do Tibias, tá ligado, né? Esse novo software, Battle Y, vai contar com o sistema de whitelist e blacklist. Não se sabe ao certo, mas de início, a maior parte dos programas conhecidos vai estar na blacklist. Claro que isso pode haver mudanças. Até mesmo proxy, bot, utensílios, malevolências e malvadezas. Tudo na blacklist. Aí, com o tempo, com muita cautela, a Battle Y vai passar um pano e separar o que é bom do ruim. Repito, pode haver mudanças. Então, por exemplo, os bots mais conhecidos que tem por aí já vai estardar na blacklist. Então, de início, iremos acabar com uma grande parte dos usuários de bot, porque não teremos mais comércio de bot. Mas aí entra uma grande questão que você talvez esteja pensando. Mas aí, parceiro! E se eu fizer o meu bot, mano? Hã? Isso! E se você fizer o seu bot? Vai ser bem complicado para os bots conhecidos. Porém, se ele, ou você, ou eu, se manjar a fazer, claro, fizer o seu próprio bot, não vai estar na blacklist. Trocando em miúdos, sem muita encenação. Aqueles que fizerem o seu próprio bot, vai conseguir realar, vai conseguir pegar loot, vai conseguir dar assistência para realar outra pessoa. O grande perigo aqui é o Cave Bot. Então, por exemplo, o LuizinhoSkate13 fez o bot. Ai, LuizinhoSkateBot. E ele usa só na máquina dele. Até a Battle Y identificar esses padrões e verificar que ele usa um bot. E que tipo de bot que ele usa para poder pegar aquele bot e colocar na blacklist, vai ser muita treta. Só que o LuizinhoSkate13 tem um amigo. Ué, Luizinho. Você está ruxando muito aí, parceiro. Como você vai fazer essa feta aí? Ué, Robson. Eu uso o meu próprio bote, mano. Ai, Luizinho. Eu esqueci, mano. É meu. Ué, mano. Passa para mim essa feta aí que eu quero um pá também, mano. Ô, louco. Mas é claro, Robson. Toma. Pronto. O bote que era só do LuizinhoSkate13, agora também está nas mãos do RobsonRoller18. E aqui a gente vê um único bote sendo proliferado e rapidamente multiplica as chances dele entrar na blacklist. Significa que iremos diminuir, sim, a grande massa de bots. Porque existe um padrão, uma popularidade que eles seguem. Iremos acabar com os grandes bots e iremos ficar só com aqueles que é feito na residência. Livre 100% de bote. E o cateróte. Ih, Luizinho. Não, pode falar do servidor lixo. Lixo. Só cai. Vive caindo essa porcaria aí, ó. Só cai. Cateróf. Quando vai abrir, quero jogar. Quando eu dei início ao projeto lá em junho, julho de 2016, onde fizeram até um baixo assinado da parada, tinha 10 mil pessoas que assinou essa treta pedindo pra eu fazer um WhatsApp. Eu me pronunciei dizendo que eu achei uma ideia legal e que eu poderia me aventurar nessa parada. Porém, eu não sou tão expert nisso daí. Muitos inscritos se pronunciaram dizendo Abre, a gente te ajuda. Ô louco, cara. É óbvio que abrir um servidor, nenhum, mas nenhum mesmo está livre de bug. Quero até mesmo aproveitar esse momento e falar em nome de todos os administradores de Outserver. Caso você tenha dúvida e ache que eu tenho treta com algum servidor, pelo menos da minha parte, não. Não crie expectativas achando que tal fulano ou ciclano é o gênio da lâmpada que vai trazer um servidor pra vocês perfeito, porque não vai. É coisa de matemática básica. Podemos pegar aqui qualquer servidor, desde um mês de existência, um ano ou até mesmo 10 anos. Não vai se igualar à experiência que a SIP tem durante há 20 anos. E que até mesmo a SIP tem bug dos servidores deles. E não tô falando do bug da criatura, tô falando do bug de problemas. Passou um dinossauro voando aqui, véi. É lógico que os problemas que tem na SIP é muito pequeno comparado aos servidores, que estão tentando se levantar agora e precisa passar por muita coisa até chegar à perfeição. Afinal, a prática leva à perfeição. Mas o que eu quero dizer com isso? Quero dizer pra você, jogador de qualquer servidor, qualquer, não importa se é do meu ou do A, do B ou do C. O que eu digo é, ajude a esse servidor. Dê dicas, converse com os administradores, reporte os bugs e espere com paciência. Porque assim que esse servidor arrumar aquilo que você reportou, você vai ter um servidor mais ajustado. Você contribuiu pra que ele seja algo bom. Porque, literalmente, acabar com todos os problemas e entregar pra vocês um server bom, é o sonho dos jogadores e também o nosso sonho. Porque a gente não precisa esquentar tanto a cabeça, afinal já está bom. Então coloque isso na cabeça. Bug vai existir, problema vai existir, afinal esses servidores existem pra trazer pra vocês uma proposta diferente do global. Não necessariamente você precisa parar de jogar o global pra conhecer um lote de confiança. Sendo assim, oficialmente eu faço um convite pra vocês conhecerem o Caterot. Prometo trazer uma série pro canal de coisas que acontecem no Outserver. E eu tenho certeza que você vai gostar da proposta. Então venha conhecer o servidor Caterot, o link tá aqui na descrição. Entre, crie sua conta, vá brincar, é de graça. Tudo liberado pra você, a proposta é boa. O que tiver de problema, reporta, a gente vai anotando e com o tempo a gente vai corrigindo tudo. Sinta-se convidado. Depois de muita treta, Portal Tibia volta a ser Portal Tibia. Uma coisa que eu já esqueci. Quem é o Top Level mesmo? Estamos em 2017 e ainda tem gente morrendo pra randir e gritando o pecado. E pra finalizar, o cúmulo do dia. Mate um urso e ele vai dropar a coxa de galinha. E por hoje é só! Chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário. E antes de sair fora, faz um favor pra mim. Sobre o que você quer que eu fale no próximo vídeo? O que tiver mais like, eu vou abordar esse assunto. E eu acho que vai dar merda. Sugestão pra esse quadro. Já deixou o seu comentário? O seu like já se inscreveu. Então agora corre! Chega lá no seu amiguinho e fala. Aí, Luizinho! Saiu o vídeo de novo lá do gordoróide lá. Aquele cornetroux. Moi procta! Ué, ó. Saiu mesmo, mano? Ele falou o que lá na fita? Cheguei, mano. Vou mostrar pra você melhor. Vou contar não, vem aqui. E assim você ajuda a firma a crescer. Mostre o vídeo. Não fale o conteúdo. E até a próxima! Eu tava esquecendo. Vai tomar no olho do... Forte abraço! Oi! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti